Você, conscientemente, raciocina. A sua mente, ela não raciocina, ela apenas reflete. O grande problema das pessoas, realmente, é que as pessoas não pensam, elas refletem. E a gente usa muito esse termo, né? Deixa eu refletir sobre isso, deixa eu refletir sobre aquilo. O que é refletir? Refletir é pegar, imagina um espelho, tem um espelho aqui e você coloca alguma coisa na frente dele. Então, tudo que está na frente dele, você reflete. E tudo que está na nossa mente, no nosso subconsciente, é refletido aqui na 3D. Ou seja, nesse mundo que nós chamamos de real, nesse mundo onde material, que tem o meu eu inferior, ou seja, Luiz Gamonal, não sou eu. É seu nome. Se é seu, quem é o dono disso? E essas perguntas ficavam, falam, meu Deus, e eu questionava isso tudo, querendo entender esse processo. Se eu tenho um corpo, são minhas mãos, minha cabeça, meu nome, minha mente, meus pensamentos, quem é o dono disso tudo? E aí foi que eu descobri que existia um eu verdadeiro, um eu superior, e existia um eu inferior. Ou seja, o que a gente chama de ego, né? Que é a concepção que nós temos de nós mesmos através da matéria. Ou seja, o que a gente acha que a gente é, devido todas as nossas experiências terrenas que nós recebemos. Tipo, você é grande, você é pequeno, você é feio, você é branco, você é preto, você é inteligente, você é burro. Todas essas informações vão sendo jogadas na nossa mente. E a nossa mente vai acumulando esse monte de informação. Vamos imaginar o seguinte. Eu acho que eu tenho um celular aqui, ó. Imagina que você, o seu corpo, é um celular. E esse celular tem um monte de aplicativos. Ou seja, o hardware, a estrutura dele é o seu corpo. E ele tem vários hardwares dentro, que são vários pedacinhos de placas ali dentro que vão fazer isso tudo aqui funcionar. É como se fossem o seu corpo e os seus órgãos. Mas dentro dele, quando você liga, não tem um monte de software, que é o que? Um monte de aplicativo instalado. O que são esses aplicativos? São programações mentais. Então existe você, existe a sua mente e existe o seu corpo. Você, conscientemente, raciocina. A sua mente, ela não raciocina. Ela apenas reflete. O que é refletir? Pegar o que tem ali armazenado e jogar. Então, quando você fica com raiva de alguém, quando alguém fala alguma coisa e você automaticamente já chega ou com raiva ou gritando ou dando uma resposta, você não está raciocinando. Você está refletindo um condicionamento mental que está dentro de você. A sua mente, para que ela serve? Ela serve para duas coisas muito fundamentais. Primeira coisa, é gerar maestria automática, porque a gente não consegue raciocinar sobre duas coisas ao mesmo tempo. Quer ver um exemplo? Olha para a minha mão, vocês estão me vendo. E percebam aqui os caminhos da minha mão. Todos esses caminhos. Olhe bem para ela, olhe os meus dedos. E agora me diz o que você está pensando. E você vai dizer, na sua mão. Exatamente. Por quê? Porque não tem como raciocinar sobre duas coisas ao mesmo tempo. Você consegue raciocinar e refletir sobre várias. O que é refletir? É pegar um monte de informação que tem na sua mente, que foi acumulado durante toda a sua existência, e raciocinar é pensar a partir do todo. A partir do que você é feito. Você é imagem e semelhança de Deus, do universo, da matriz divina, como você queira chamar. Você é imagem e semelhança do Criador, do ser mais poderoso do universo. E você é tão Criador que você pode fazer uma coisa que só Deus pode. Criar um outro ser humano à sua imagem e semelhança. Então você, tendo o poder de fazer um outro ser humano, que é a tecnologia mais fenomenal do mundo, o que você não pode fazer? Não existe nada que você não pode fazer. A não ser que você acredite que não pode. E aí é que vem a grande sacada. Então, uma das grandes funções da mente, que é o nosso software que está aqui dentro, que nós usamos para sobreviver e para viver, porque não daria. Imagina o seguinte, você nasceu. E aí você, agora você anda. Mas como é que você demorou a andar? Você dava umas caminhadas e pá, caía. Você andava, caminhava, caía. E de tanto repetir, a sua mente falou, isso é importante. Vou criar uma conexão neural no cérebro dele, que vai fazer com que ele faça isso automaticamente. E aí ele não precisa mais pensar sobre isso. Não precisa mais raciocinar. Vai ser no automático. Ok? Ok. Nossa, está andando de bicicleta. Vou fazer a mesma coisa de tanto repetir, ele vai andar de bicicleta sem ter que pensar. E aí, quando estiver andando de bicicleta, eu posso levantar a mão, cumprimentar, olhar para outras coisas e raciocinar sobre outras coisas. Quando você aprendeu a dirigir, o que aconteceu? Foi muito difícil. Comenta aí se vocês tiraram carteira de moleza, de primeira, assim, ou foi muito difícil a primeira vez. Porque era tanta informação que ainda não estava no automático. E a mente, ela serve para isso tudo. Para ir colocando, acumulando as informações que vão sendo colocadas. Até aí tudo bem, né? Enquanto é andar de bicicleta, enquanto é andar, enquanto é dirigir. O problema é que, quando a gente é criança, a nossa mente está aberta como uma taça. Como essa taça aqui. Imagina que essa taça é a sua mente e você ainda não tem o córtex pré-frontal. Ou seja, você não raciocina. Você não tem a razão. Você nem está encarnado totalmente. O seu corpo ainda está num processo de criação ali, onde você ainda não tem a proteção. que é o raciocínio. É a razão. Uma das ferramentas mentais. Então, tudo que é falado para você, quando você tem de zero a sete, oito anos ali, faz assim. Então, vira sua mãe e fala assim. Você não vai ganhar esse doce porque você não merece. Bom, vem a informação de que você não é merecedor. Ah, não precisa fazer isso, não. porque deixa o fulano fazer que ele vai conseguir fazer. E aí vem a informação. Você não é capaz. E aí vem a sua mãe e fala assim. Nossa, existe Papai Noel. Existe Coelhinho da Páscoa. E isso tudo vai sendo colocado dentro da sua mente. Ou seja, vai criando um conjunto de informações repetidamente que vão criando maestria automática. Até aí, tudo bem. O problema é que quando você cria o córtex pré-frontal e você começa a raciocinar verdadeiramente, você começa a pensar e pensar demanda escolha. Demanda questionamento. Você questiona, você raciocina, você pensa. Você não simplesmente reflete uma imagem. Imagina um reto projetor. Você tem um reto projetor no meio do teu peito e ele tem um monte de informação onde ele vai refletir aquilo na 3D ou na parede, né? Da forma. Tudo que está nele vai ser colocado ali. E quando você era criança, foi colocado um monte de informação. E aí, quando você cresce, você acha que está escolhendo certas coisas. Mas você não está escolhendo. Tudo foi escolhido através de quê? Dos seus antepassados. Nós somos continuações uns dos outros. Então vem sua mãe, seu pai com um monte de paradigmas, com um monte de informações, conhecimentos e crenças e que vão sendo passados para você quando você nasce. e quando você cresce, você já tem um time de futebol, você já tem a religião que você está seguindo. E fala assim, mas eu nunca questionei por que eu sigo tal religião? Por que eu como o que como? Por que eu faço o que faço? Esse questionamento vem da razão, vem do seu eu verdadeiro. E quando você não raciocina, você simplesmente reflete, isso vem da mente. E essa mente, a tendência dela é te proteger e gastar o mínimo de energia possível, gerando a maestria automática. Ou seja, para que você não tenha que pensar. E isso faz com que você tenha uma conversa interna. E aí, quando acontece alguma coisa, então vamos investir em tal coisa para a gente ficar milionário? Vamos investir e fazer um projeto? Vem uma voz na sua cabeça e fala assim, ah não, vamos ver Netflix. Eu trabalho tanto, né? A vida é tão difícil. Ah, só hoje. Ou você está fazendo uma dieta e aí vem a vozinha danada na sua cabeça e fala assim, ah, só hoje. Eu estou com vontade. Ah, eu já trabalho tanto. A vida é tão difícil. E vem essas conversas na sua cabeça e você acha que é você. Essa desconexão, essa desidentificação com a mente é que dificulta todo o seu processo fazendo com que você tenha a vida que você tem e que deu ao invés de ter a vida que você quer e que você escolheu. Por quê? Simplesmente porque você ainda não conseguiu desconectar dessa mente, não desconectar no sentido de soltar ou sair fora ou largar ela, mas no sentido de entender que isso não é você e que você tem uma mente que é uma ferramenta maravilhosa e que ela tem vários aplicativos instalados nela como razão, imaginação, memória, vontade, percepção. Tudo isso está instalado ali e que serve para te mostrar. Por exemplo, a imaginação é o que a gente chama de futuro e a memória é o que a gente chama de passado. Nenhuma das duas coisas existem. A única coisa que acontece e que existe é o agora. é o que? É o que acontece é esse um um um